Beleza? Bom, eu sempre falo aqui no Alterosa Alerta, que o Alterosa Alerta é o jornal que dá voz a quem precisa, que faz ecoar a voz daquelas pessoas que precisam e graças a Deus dá resultado. Eu sempre ressalto que a gente não faz jornalismo apenas por fazer, por mostrar os casos, diferentemente do que às vezes algumas pessoas dizem. Ontem nós mostramos a história da dona Petrina de Fátima, de 67 anos, que estava à espera de uma transferência. Horas depois da reportagem ir ao ar, graças a Deus ela foi transferida. A aposentada Petrina de Fátima, de 67 anos, foi transferida ontem à noite para Campo Belo. Há dias ela estava internada na UPA de Divinópolis, à espera de uma vaga em um hospital com CTI. Eles falam que a imprensa é o quarto poder e a imprensa, para mim, é o primeiro poder. Ela vai ser transferida agora para uma vaga na UTI de Campo Belo. Com a piora do estado de saúde da paciente, a família procurou a defensoria pública para que a justiça determinasse a transferência dela. Ela está sedada, entubada. A UPA está atendendo muito bem, na medida do possível. Mas ela precisa de um CTI urgente para fazer a imunidade. A imprensa é tão importante, olha para você ver. O Zé Alteroso levou no ar hoje a reportagem da Petrina. Isso era 11h30 da manhã. 12h, a vaga saiu. Graças a Deus, a gente fica feliz quando vê o resultado acima de tudo. A dona Petrina está em Campo Belo, está sendo tratada, está sendo cuidada, num leito de CTI, como ela precisa, está sendo acompanhada. E agora nós estamos torcendo pela recuperação dela. Isso vai acontecer com a graça de Deus. Por isso, o Alterosa Alerta é o jornal que dá voz a quem precisa.